Dr. Ray ameaça deixar a cidadania brasileira se não ganhar um cargo no governo de Jair Bolsonaro. O cirurgião plástico Robert Ray disse que cogita aceitar o convite para servir a Marinha dos Estados Unidos, caso não seja ministro da saúde ou chanceler. Ele diz que a decisão ainda não está tomada, mas está cansado da humilhação que recebeu no Brasil. Na semana passada, o médico foi à casa de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para discutir uma possível participação no governo, mas não foi levado a sério. Olha, chanceler não vai dar para ele ser, porque já tem chanceler nomeado que o senhor Ernesto Araújo, né? Agora, os ministros da saúde dão cargo. Esse senhor é patético. Ele já foi candidato numa eleição, se não me engano, foi em 2014. É uma figura grotesca, né? Grotesca. Ele acha que o presidente eleito, qualquer um que passa lá, ele vai receber, né? E ele está, então, ele ficou realmente muito triste, porque não foi recebido pelo presidente eleito. Isso que ele chegou lá sem avisar, tal, achou que era possível. Que agora ele está optando por ficar com a cidadania americana. Eu sugiro que ele fique mesmo. Vá lá para os Estados Unidos, fique por lá, entre na Marinha, faça um programa, um show qualquer lá, dessas porcarias que tem na televisão, né? Faça qualquer coisa do gênero. Você é um sujeito patético, grotesco, tal, que andava fantasiado na eleição de 2014 com o cetoscópio andando para cima e para baixo. Um bobalhão. É um bobo.